Já ouviste falar das oportunidades de estágio nas instituições europeias? Não, não tens que sair de Portugal. A representação da Comissão Europeia e o Gabinete de Informação do Parlamento Europeu têm estágios para ti. Embora o estágio seja feito no Estado-membro, o processo de candidatura é central. Visita o site do Parlamento e da Comissão para ficares a saber das datas de candidatura e dos requisitos. Não tens necessariamente de ser formada em Ciência Política ou Comunicação Social. Todas as áreas de formação são bem-vindas. Por isso, não percas esta oportunidade. Candidata-te!